Excelente dia a todos, a todos os nossos professores participantes, a todos da diretoria de ensino e outras diretorias de ensino também de todo o estado de São Paulo. Nós temos aí pessoas de todo o Brasil nos vendo no dia de hoje, então sejam todos muito bem-vindos. Em nome da nossa dirigente regional de ensino, a senhora Mara Silvia Biotto e de toda a diretoria de ensino da região Suzano, agradecemos a presença de todos, especialmente do nosso convidado especial, o professor doutor Igor Paim. Agradecimentos também à senhora Maria Meire Lúcio Matos, que é a diretora de ensino na DIREM, do Instituto Federal do Ceará, Campos Maranguape. DIREM, para quem não sabe, então é a abreviação para a diretoria de ensino, para nós é DIR, para eles é DIREM e aos nossos colegas também que estão aqui nessa sala virtual, representando cada qual em suas áreas de conhecimento. Então, agradecimentos aí, gratidão ao PCNP Gelson, que hoje representa ciências humanas e sociais aplicadas nos componentes curriculares de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. A PCNP Marinetti, que representa, então, ciências da natureza nos componentes curriculares Biologia, Física e Química. PCNP Daniela, representando o componente Matemática. E eu, PCNP Márcia Buto, representando, então, com a honra de representar a minha equipe de linguagens e suas tecnologias, compondo aí os componentes curriculares de Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Então, hoje, o tema da nossa ATPC é Transposição Didático Digital e Avaliação na Aprendizagem nas modalidades de ensino remoto e híbrido. E eu gostaria de dizer que tenhamos aí uma aula maravilhosa, que eu tenho certeza que sairemos aí diferentes do que estamos agora iniciando. Então, passo a palavra, nesse momento, para a PCNP Marinetti. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos e, com certeza, Márcia, esse dia, com certeza, será um dia extremamente produtivo. Eu tenho a honra de apresentar a todos vocês o nosso convidado mais do que especial, que é o professor doutor Igor de Moraes Paim. O professor doutor Igor tem doutorado em Educação pela Unesp, é mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Ceará, possui capacitação internacional no programa Teachers for the Factory, na Universidade de Ciências Aplicada de Tempor, possui capacitação no programa de Gestão da Inovação e Especialização em Biotecnologia pela Universidade Estela Mares e também atua no Instituto Federal do Ceará, onde é líder do grupo de pesquisa em enriquecimento escolar e promoção cognitiva. E, atualmente, o professor também responde pela direção do Centro de Referência em Educação à Distância do Instituto Federal do Ceará. Então, educadores, como percebem, estamos muito, muito bem acompanhados. Professor, a palavra é sua. Muito bom dia a todos, a todas que estamos assistindo. Meu agradecimento à Márcia Butto, em especial, mas toda a sua equipe, por esse eterno convite. Estar conversando com professores, professoras, é sempre um privilégio, porque eu os considero verdadeiros faróis, que iluminam caminhos, mostram possibilidades. Hoje, a concepção de professor é muito além daquela concepção tradicional, de um meramente alguém que expõe conteúdos, que dá aulas. Mas, hoje, se vê o professor como criador de um ecossistema de aprendizagem. Então, é uma pessoa que cria ambientes e oportunidades para que a aprendizagem aconteça. E ser professor não é uma tarefa fácil, não é nada trivial. O mundo, há 20, 30 anos, já é diferente do mundo de hoje. Então, assim, os parâmetros que a gente deve estar utilizando, o nosso pensamento crítico, reflexivo e estratégico para apresentar os conteúdos, mas de uma maneira vívida e adaptativa a essa era digital, precisa ser revisitado. Então, vou beber nas fontes dos gigantes que nos precederam, Chevalier, Astolfi e outros, para trazer a temática da transposição didática, mas hoje, nesse ecossistema, nesse mundo digital, perceber que ela precisa ser feita também um ajuste, o que eu tenho chamado de transposição didática digital. porque os tempos e movimentos do ambiente, do ecossistema, né, de aprendizagem virtual, são diferentes, são qualitativamente diferenciados, tá certo? Eu estou aqui, esse ambiente verde aqui atrás, esse croma aqui, é porque eu estou dentro do estúdio do CREAD, do nosso centro de referência em educação à distância, tá? Mas só para, que às vezes pode ter um estranhamento, e como a gente faz muitas gravações e usa muito o croma aqui, eu até estou um pouquinho distante dele hoje. Mas, é só para informar sobre esse ambiente. Então, a gente traz essa temática, transposição didática, e essa avaliação nessa modalidade remota, né, e na modalidade híbrida, como é que a gente pode encarar essa questão? E aí, a gente traz a baila, esse tema fulcral, esse tema central, que é a transposição didática digital, e antes da gente entrar nesse tema, eu gosto de fazer menção, né, a esse momento que ainda atravessamos, e que foi um momento, assim, extremamente desafiador, de 2020 até hoje, que é do ensino remoto, e muitas vezes o professor, diante de desafios que são complexos e plurais, se sente, às vezes, perdido ali, meio que um labirinto, né, sem saber qual é a melhor metodologia, a melhor tecnologia, qual é o melhor momento. Então, assim, como eu disse, ser professor hoje não é nada trivial, porque existe uma polifonia, uma polissemia, né, de mensagens que atravessam os nossos estudantes, o ambiente virtual, ele, ao mesmo tempo que muito poderoso, ele também pode ser um grande distrator atencional, né, distrair as atenções com seus convites altamente sedutores, porque o ambiente virtual, ele virou um local de realização de paixões, apetites, interesses humanos. Então, assim, competir com isso tudo não é fácil, né, e tornar o ambiente escolar, seja o chão real da sala de aula físico, ou chão virtual, é algo aderente, atrativo, lúdico, desfrutável, né, não é uma coisa que seja para os fracos. Eu sempre digo que a educação é e não é para os amadores. Ela não é para os amadores, os paraquedistas, os emberbes, os aventureiros, aqueles que não vocacionados chegam à educação e vivem dela, mas não se dedicam, não a abraçam com toda a paixão que ela merece, né, ou então que passam pela educação e aqui não se dedicam. Mas a educação é sim também para os amadores, aqueles que amam, que se dedicam, que se debruçam, porque tudo aquilo que você ama na sua vida, você cuida, você zela e você se aperfeiçoa para, né, seja a profissão amada, seja a pessoa amada, seja o que for, você vai se aperfeiçoar em direção daquela figura que você se dedica. Então, a educação é para esses amadores, para esses que amam, que se dedicam. Então, eles vão conseguir entender e vencer esses desafios que hoje são muito complexos, são muito plurais. E é claro que a gente precisa ser muito criativo, porque a gente não pode trazer as mesmas soluções para todas as situações. Temos que usar um pouco do pensamento divergente, ou muito do pensamento divergente, a habilidade de encontrar soluções diferentes para os velhos e mesmo os problemas. veja, essa marreta é um instrumento ideal para descascar esse ovo? Certamente não, ela vai esmagar, vai destruí-lo. E se esse ovo fosse considerado aí a metodologia, a sua marreta, né, e o ovo fosse o sujeito, o aluno, que digamos que tem uma necessidade educacional específica, e nem precisa ser, notadamente, da área da educação especial, né, é claro que uma metodologia tradicional para um aluno autista, dentro do espectro autista, seria algo totalmente inadaptado e agressivo até, né, em muitos momentos. Então, o que você percebe aí, é que nós temos que reconhecer que cada aluno é único, e tem características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem próprios. E tem conhecimentos prévios que devem ser entendidos e respeitados. E é nesse sentido que a metodologia, a estratégia de ensino, elas têm que se tornar fluente, adaptativa e condizente com cada contexto, tá? Então, assim, eu não venho também ter arrogância de dizer que, ah, eu venho trazer as soluções. Não, mas eu quero ajudá-los a fazerem perguntas melhores. Eu quero trazer conhecimentos para ajudar a gente a pensar, né, e encontrar nossas próprias soluções. Porque é você, professor, você, professora, que vai fazer, de maneira discricionária, as melhores escolhas para os desafios que precisam ser enfrentados, né, os desafios da educação, do ensino e da aprendizagem. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nada está pronto, nada é definitivo. Mas você, ampliando o seu cardápio didático e pensando melhor em como fazer a transposição didático digital, você vai conseguir atingir os objetivos de aprendizagem junto com os seus alunos. Eu sempre faço algumas considerações iniciais do tipo assim, hoje, a gente precisa confrontar a realidade encontrada nas instituições tradicionais, né, eu estou usando aqui um mapa conceitual, tá, pessoal, com as novas possibilidades educacionais. Essas possibilidades são inspiradas, né, nos melhores sistemas educacionais do mundo. eu tive, assim, a oportunidade, né, o privilégio de parte do meu doutorado estar em uma capacitação na Finlândia, no programa Teachers for the Future, né, no... Na verdade, esse é o nome do programa brasileiro, né, em parceria com o MEC, mas lá é Vocational Education and Training, né, um programa de treinamento vocacional, para professores vocacionais, aqueles que estão ligados ao ensino mesmo. E aí lá eu pude perceber o que é um sistema educacional de excelência, né, porque eles têm alguns pilares, eles focam aí nas metodologias ativas, que eles lá chamam de Active Learning, as tecnologias educacionais digitais, a customização do processo de ensino e aprendizagem, o investimento da educação aliançada com o empreendedorismo, não só o empreendedorismo econômico, mas o social também, e eles fazem verdadeiramente a inclusão de todas as pessoas, de todos os alunos. E aí, isso me inspirou muito, me modificou radicalmente na minha percepção sobre a educação, sobre os limites, possibilidades e oportunidades que a educação de vanguarda traz para transformar, de fato, a realidade. E hoje, eu costumo usar uma metáfora, que é o cardápio didático. O que é o cardápio didático? É como se, assim, se você fosse em um restaurante, né, e você chegasse lá no restaurante, segunda-feira, só tivesse um prato, e o garçom disse assim, hoje o prato é arroz, feijão, bife e salada. E aí você, tudo bem, né, só tem isso, eu vou comer isso. Aí, na terça-feira, você vai de novo, e o garçom diz aqui, nós temos arroz, feijão, bife e salada. E na quarta, e na quinta, e na sexta, certamente, você ficaria incomodado, porque você teria uma repetição ad náuseum, e o pior, ad infinitum. Então, assim, nós precisamos ampliar o nosso cardápio didático, a oferta de soluções educacionais, metodológicas, tecnológicas, que em consórcio, em conserto, conserto com C, de harmonia, de afinidade, tá certo? De orquestra, você poder criar esse ecossistema mais diversificado, porque volta àquela premissa, que cada aluno é único, e portanto usar o mesmo procedimento, né, ad eternum, você faz com que a pessoa diminua, no mínimo, a criatividade dela, estimule a sua passividade, coloque ele terceirizado no processo, secundarizado no processo de ensino-aprendizagem. E o estudante é o alfa e o ômega do todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa ampliar a nossa oferta, né, não apenas termos aulas palestras, uma aula palestra, e você fala mal da aula palestra, não, de forma alguma, existem excelentes aulas palestras, né, e a gente investe-se delas, mas se ela for o único recurso que nós temos, nós deixaremos a desejar, enquanto professores do século XXI, tá certo? Se no passado isso foi bom, né, foi, também era a única visão que podíamos ter, né, a mera transferência oral, mas hoje a gente pode fazer tantos recursos, podemos fazer a gamificação, existem mais de 60 métodos ativos, né, que eu trabalho nos meus cursos, diversas tecnologias de interação, então vamos usar e ampliar esse cardápio didático, usar aí o Active Learning, a metodologia, e esse cardápio didático eu digo que é metodologia e tecnologia, eu sempre digo, eu comparo a metodologia, a alma do ensino, e a tecnologia, o corpo do ensino, né, se a metodologia é a alma, e a alma vem de ânima, aquilo que se move, aquilo que se agita, aquilo que dá movimento, e animal é porque para os gregos tinha ânima, tinha alma, ele se movimentava, já uma planta não se movimenta, né, então os gregos diziam assim, olha, ele tem ânima, ele anda, ele tem motricidade, motor, né, espírito, então quer dizer, é por isso que eu digo que o método é o que dá a motricidade, e a tecnologia é o corpo, o receptáculo, o invólucro desse espírito, o corpo precisa da alma, e a alma precisa do corpo, um corpo sem alma não vale nada, e uma alma sem corpo não pode se expressar no mundo, então eu preciso dos dois, eu preciso do movimento que o método traz, né, que método vem de caminho a ser seguido, um caminho movimentado, um caminho interessante, lúdico, desfrutável, instigante, que desenvolva autonomia, que permite que o aluno desvencile-se sozinho, caminhe com as próprias pernas, construa os próprios conhecimentos, mas também o corpo abriga, dando possibilidades, dando canais, veja, na pandemia, o corpo, a tecnologia foi essencial, sim, ela não poderia, ninguém poderia se comunicar com os nossos alunos, né, mas, também um corpo esvaziado de conteúdo, não consegue também chegar a todos, eu posso ter a melhor tecnologia, as melhores ferramentas, o melhor computador, e se minha aula for morosa, estilo século XIX, XVIII, ou jesuítico, ainda lá para trás, com certeza, não terei, não terei, rapor, empatia com esses alunos, e não conseguiria chegar até eles, então a gente precisa também, ampliar esse cardápio didático, considerar a customização, que eu já disse, né, que cada aluno é único, e tem um conjunto de rubricas, essas rubricas, não é o Igor Paim que inventou, tá certo, ah, se fosse eu, né, teria sido aí um, um gênio da, da, dos critérios, as rubricas de avaliação e acompanhamento, de follow-up, dos alunos, mas na verdade são critérios internacionais, que são considerados, né, e aí a gente percebe, que, fazendo isso, a gente também consegue, customizar, vai começar a identificar, desenvolver talentos, e atrair talento para a escola, e esse consórcio todo, promove o desenvolvimento educacional, promove o desenvolvimento institucional, né, e leva as escolas para o século XXI, então, esse pressuposto, é fundamental para que a gente possa ampliar, né, e vamos também quebrar paradigmas, tá certo, isso é muito importante, quebrar paradigmas, essas correntes, que nos prendem ao atavismo, né, a facilidade, aquela visão, sendo estudo centrado no professor, e nos conteúdos, e não nos alunos, que são o alfa e o ômega de tudo, né, o aluno é a peça fundamental, né, então, aqui nós dedicamos nossas vidas, para a aprendizagem deles, então, é, é claro que, a docência é um ato de amor, né, mas é um ato com amor, e que a gente recebe também, esse amor e esse crescimento, então, a docência, ela gera, é o motor do desenvolvimento societário, essa pandemia, nós sabemos, né, não vou ficar perdendo tempo, com a negatividade, mas, é, a pandemia, ela gera crises, trouxe muitas dores, perdas, dificuldades, de toda a ordem monta, não precisamos nem mais falar disso, caminhando aí para 600 mil mortos, que tragédia, né, que holocausto, mas, o que eu vejo também, é que a pandemia trouxe uma crise de crescimento, para o bem ou para o mal, nossa percepção sobre as tecnologias, sobre as metodologias aumentou, e podemos perceber que, que tudo que estava lá, já existia antes da pandemia, mas não estava, estava de pronto uso, mas não estava, dentro do nosso radar, ou dentro das nossas percepções, como algo que poderia ser implementado, era sempre discricionário, era a opção da opção da opção, diz uma periódica, e depois se tornou algo central, e eu precisei dessas tecnologias, e precisei mudar, então, precisei aprender, e certamente isso me trouxe um crescimento de conhecimentos, e aquela professora, que eu boto aqui essa imagem, uma professora antes da pandemia, essa em preto e branco, ela tinha uma percepção, da sua aula, da sua didática, das metodologias, a sua transposição de conteúdos, sim, com certeza, e eficiente, né, dentro de, de cada contexto, né, os limites, possibilidades que cada um tem, mas, depois da pandemia, essa mesma professora, professor, né, precisou ser tutor, né, a distância, precisou ser administraduava, precisou ser conteudista, precisou ser designer educacional, precisou ser videomaker, videoprodutor, e a mente dessa professora se expandiu, desse professor se expandiu, e está iluminado, hoje, com, assim, as possibilidades, que são geradas, então, o que é que você tem aí? Você tem um novo mundo, em que nós não somos mais os mesmos, né, pelo menos a nossa percepção, e o conhecimento, que nós precisamos desenvolver, mesmo que de maneira compulsória, isso nos tornou, é, pessoas que, é, caminhamos por todas essas áreas, é o que foi o professor EAD, né, o professor remoto, apesar de que a educação à distância não é a mesma coisa que o ensino remoto, o ensino remoto é uma modalidade de educação para países em crises sanitárias, em guerras e tal, em que você precisa sintetizar, simplificar, né, as metodologias, o simplificar conteúdos, e para fazer a entrega daquele conteúdo, fazer a conexão com aquele aluno, né, por exemplo, e gera o assoberbamento de tarefas para o mesmo professor, né, foi agora que a gente vivenciou, é, a imagem daquela professora fazendo várias atividades, tudo ao mesmo tempo, mas, é, a EAD não, a EAD tem um, já existe mais de 100 anos no Brasil, ela tem um planejamento, tem uma figura do designer, do conteudista, tem uma equipe multidisciplinar que trabalha, e eu estou falando isso assim, a gente está dentro aqui de um centro de referência, então existe todo um planejamento, um preparo, uma curácia, em torno dos, dos objetos e objetivos educacionais que nós temos, tá certo? É, e estamos aí em novos tempos, novos movimentos, novas necessidades, e aqui entram as novas transposições didáticas, e aí eu chamo a atenção para um binômio, criatividade e força de vontade, que eu boto a força de vontade assim, poderia ser resiliência, né, a nossa capacidade de enfrentamento, mas a gente tem que encontrar novas soluções, como diz Ken Robinson no livro Elemento-Chave, né, o pensamento divergente é a capacidade de encontrar soluções diferentes para os velhos e mesmos problemas, né, ou ainda para novos problemas, e claro, mas a criatividade é o pensamento divergente útil, né, aquele que é aplicado, aquele que resolve, que às vezes eu tenho várias soluções, mas elas não funcionam bem. Foi divergente? Foi, mas não foi criativo, segundo a definição de Ken Robinson, um grande psicólogo cognitivista, né, já falecido, mas que ajudou muito aqui a entendermos mais sobre essa faculdade superior da mente, a criatividade. E aí eu começo a falar da transposição, Chevalarte como um grande, né, acho que o maior, que eu posso dizer assim, teórico, desde 91 ele cunhou o termo transposição didática, então o que eu estou trazendo aqui é uma espécie de adaptação, tá certo? Mas assim, os louros da inventividade, da genialidade se deve a Chevalarte. E aí o que ele dizia? Que é a transição do conhecimento considerado como útil, do ponto de vista social, em um conhecimento como algo que possa ser ensinado e aprendido. Então, Ives coloca nesse sentido que eu tenho que pegar o conhecimento científico, adaptá-lo, fazer os ajustes, tá certo? Para algo que possa ser ensinado, para algo que possa ser compreendido, que possa ser assimilado e aplicado nos contextos reais de vida. Então, o conhecimento científico precisa dessa tradução, ou melhor, dessa transposição, dessa transformação de um saber científico em algo que é ensinável. E isso é uma habilidade intrínseca nossa docente. A habilidade do professor de fazer, dentro da sua audiência, dentro da justa medida, do que, com seus exemplos, suas metáforas, suas construções, seus fluxogramas, seus mapas mentais, conceituais, ele fazer essa tradução do conhecimento científico. Mas é claro que o saber, quando você o lê, que você o acessa, nas fontes de conhecimento, ele precisa, segundo esse grande teórico, passar por uma desestruturação, separá-lo do contexto que o originou, dividi-lo em partes, e depois reestruturá-lo, em uma nova conformação, não que o desnature, ele não se desnatura, mas ele se reconfigura de um formato mais acessível, mais palatável. Então, se eu, por exemplo, fosse ensinar para as criançadas, para os adolescentes, sobre a segunda lei de Newton, segundo os rascunhos do próprio Newton, segundo os fundamentos, os princípios que ele tirou, teria muito mais dificuldade, eu não teria condição de apresentar aquele conteúdo de uma maneira que seja adaptativa, customizada, aquela minha audiência, do primeiro, do segundo ano, do ensino médio, enfim. Então, isso, para qualquer segmento, para qualquer série, eu preciso fazer, pegar aquele conteúdo, desconstruí-lo, separá-lo, e depois reestruturá-lo numa sequência que seja aderente, adaptativa à minha audiência. E aí, eu preciso, como considerar, algumas regras. Dentro desse processo que a Stolf já vai avante um pouquinho, na teoria do Chevalá, ele dizia assim, a gente precisa modernizar o saber escolar, atualizar o saber escolar, articular o que é novo, o saber novo, com o saber antigo, transformar um saber em exercícios e problemas, ou seja, aplicá-lo, e tornar um conceito mais compreensivo. Olha o que é interessante, a atualização, atualização é a condição sine qua non, porque a ciência avança. Então, por exemplo, eu comecei a dar aula de biologia, havia uma classificação de fungos, hoje não é a mesma, então eu preciso atualizar, mas modernizar não é exatamente atualizar, modernizar é deixar, deixar aquele saber mais conectado, mais adaptativo aos tempos odiernos. Então, pode ser a sua forma de veiculação, a sua forma de apresentação, o canal que eu utilizo para que aquele saber chegue, então pode fazer parte dessa modernização sobre as cinco regras, a gamificação, por exemplo, pegar uma plataforma como Classcraft, que é uma plataforma gratuita, tem também as partes pagas, mas tudo que eu recomendo tem sempre uma parte grande e gratuita. E transformar lá nos mundos daquele jogo de RPG, cada mundo, ser o mundo dos seres vivos, se eu estou dando seres vivos para os meus alunos, então tem aquele mapa, aí o que seria ali um continente, seria o reino funge, o outro o reino protista, o reino monera, e cada reino tem os seus desafios e tem os seus avatares e tem os seus personagens. Então, eu dei uma nova cara, uma nova apresentação, mais aderente com as gerações atuais, que gostam, que vão pela lógica da gamificação. O game, ele é algo, assim, sempre discutido, mas tudo que se discute muito é porque tem sempre um prisma, tem vários lados, que você pode perceber lados bons e lados ruins, mas a gente pode se apropriar do que é bom e tornar aquilo ali útil. Tá certo? Então, assim, a gente atualiza, a gente também conecta o novo com o antigo, porque o antigo, ele dá sentido ao novo. Tá certo? Porque é uma concatenação, um alinhavamento de pensamento que vai se construir. Então, nada de olhar para o passado e desprezar ou menosprezar ou, então, até destratar pensadores pelo que eles pensavam, sempre dentro de um contexto. Ah, Aristóteles dizia que a sede da mente era o coração. Então, quer dizer, foi uma coisa boba, ele era fixista também, era uma coisa que hoje a gente já sabe, mas nunca poderíamos desprezar o contexto de um saber antigo, porque ele está sempre adequado ou relacionado à sua época e ao tempo social. E a gente tem que também transformar o exercício com conhecimento em problemas e também tornar ele o mais compreensivo possível, que envolve aí um cardápio didático que pode ser lançado mão. E aí o ensino remoto, eu já falei, eu não vou, assim, perder muito tempo, né, porque eu já disse que ele é natureza emergencial, de países em calamidade e o ensino remoto, ele tem um, ele não pode durar para muito tempo, por muito tempo, ele tem que acabar, né. E, assim, o que fica no lugar? Fica, na verdade, o que já existia, só que hoje melhor percebido e melhor investido, que é a AD. E também fica o ensino híbrido, que pode ser uma ampliação aí das nossas possibilidades. O que é que é o ensino híbrido? E aqui eu recomendo, até eu coloquei a capa de um artigo super fácil de você achar, né, do Christensen Institute, que é o ensino híbrido. Uma inovação disruptiva, uma introdução à teoria dos híbridos. É um artigo longo, cinquenta e poucas páginas, você talvez vá ler em duas sentadas, né, leio aqui a metade, depois leio de novo, mas ele apresenta os sete tipos de ensino híbrido que a gente precisa considerar. Tá certo? E aí eu não vou ter muito tempo de explicar, vou pegar um, que é o mais famoso para explicar. Tá certo? Mas você vai ver no artigo que tem os modelos rotacionais, rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida, que é o flipped classroom, e a rotação individual. Esses são modelos sustentados ou sustentáveis. Por quê? Porque eles são inovações na educação? São, mas não são radicais. Por quê? Porque a maior parte do tempo da experiência da aprendizagem é no ambiente presencial e a menor parte é a distância. Então, quando você tem um modelo híbrido, você pode ter dois, tem uma característica, parte da experiência da aprendizagem presencial e parte é mediada por tecnologia, né, no ambiente virtual de aprendizagem, não há. Mas, o tempo e a importância das ferramentas e a importância das interações vão variar. Se você estiver falando de um ensino híbrido mais disruptivo, tá certo? Como flex, o alacarte, o virtual enriquecido, você vai ter, certamente, uma condição de possibilidade, uma flexibilidade para pessoas que não têm muito tempo para o ensino presencial e vai só para a escola para um experimento de laboratório, né, por exemplo, no modelo flex. Então, quer dizer, o tempo da experiência da aprendizagem maior é virtual. É claro que vai ter algumas coisas de desvantagens, como um estranhamento. A gente ainda vem de uma sociedade que ainda, assim, predominantemente entende a educação presencial, mas, inevitavelmente, vai haver essa confluência, essa mistura desses dois, esses dois ecossistemas, tá certo? E a gente, acho que, bater de contra, né, ir de encontro, ou seja, contrário a isso aí, não vai ajudar. vai entender que a gente precisa ter uma visão de consórcio, de concílio, tá certo? Entre o que a gente chama aí de blended learning, quer dizer, o ensino híbrido, com o ensino tradicional. Então, misturar o ensino presencial com o ensino à distância. E, é claro, existe também o e-learning, o que é o e-learning, é quando o ensino é todo pela internet, tá certo? Então, é diferente, também um pouquinho. Mas, seja no blended, seja no e-learning, seja no presencial, em todos eles, eu posso usar metodologias ativas. Em todos eles, eu posso colocar o aluno como centro do processo do ensino e aprendizagem. Eu posso estimular o desenvolvimento da autonomia, estimular suas habilidades cognitivas, socioemocionais e morais também. E, quando eu falo essas habilidades, você pode se lembrar lá das competências da BNCC, o que é um bom referencial à BNCC, apesar das críticas no seu processo de construção, eu acho um documento, eu considero um documento muito bom, tem poucas coisas que eu mudaria ali, mas é um documento que eu considero bastante relevante, se implementado corretamente, que aí é outra história. por quê? Porque ele é amparado no que a gente chama de seis C's, que eu vi lá na Finlândia como seis grandes referenciais da educação do século XXI, o que ele chama lá de 21st Century Skills for Education, habilidades necessárias para o século XXI. Lá eles chamam mais skills, lá eles chamam mais de habilidades, a gente aqui chama mais de competência, porque no Brasil a gente criou algumas conceituações próprias, competência como se fosse um guarda-chuva de habilidades. Vou dar um exemplo bobo, mas que o pessoal não vai esquecer. Por exemplo, um jogador de futebol competente, e ele tem um conjunto de saberes executórios, de saber fazer, ele tem a habilidade de cabecear bem, de driblar bem, de bater bem um escanteio, de bater bem um pênalti, tá certo? Ele tem várias habilidades que fazem ele um bom, um jogador competente. Então, assim, dentro aí das nossas competências, a BNCC, ela considera as dez competências e coloca competências que lá fora, por isso que eu digo que a gente bebeu aqui, o governo aqui, sei lá, o MEC, bebeu das fontes dos seis C's, que são o quê? Criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania e caráter. O caráter é o desenvolvimento do juízo e da competência moral. Mas desenvolveram o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação, que lá na BNCC vai quebrar em argumentação, tá certo? Então, o que eu estou dizendo assim que é na BNCC, você vai estar comunicado aqui. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de competências? Porque os melhores sistemas referenciais do mundo estão focados numa aprendizagem baseada no desenvolvimento de competências. E para eu desenvolver essas competências, eu preciso usar as metodologias ativas, tá certo? E aí, por exemplo, aqui a gente tem aqui um esquema, tá certo? Da sala de aula invertida, do ensino híbrido. E que você coloca, né, habilidades cognitivas e também socioemocionais nesse mesmo, tá certo? Então, por exemplo, voltando aqui à lógica do ensino híbrido. O ensino híbrido tem parte da aprendizagem é a distância e parte é presencial. Mas o mais famoso de todos os ensinos híbridos, e eu acho que ele é famoso porque ele é o mais aderente, é o sala de aula invertida. Lá fora, Flipped Classroom. Como é que diz? O professor está aqui preparando seus conteúdos antes da aula, tá certo? Preparando seus conteúdos antes da aula. É uma videoaula, um texto, mas digamos que ele pegou uma videoaula e usando uma ferramenta chamada Edpuzzle, certo? Vídeos integrados com questão, que é uma ferramenta que pode pagar, mas você pode usar gratuitamente, ou só uso gratuito na conta de professor, né? Você diz que é professor e faz uma confirmação lá que dá certo. Você tem acesso ao recurso de quê? Eu faço minha gravação, dou a minha videoaula e insiro exercícios no meio dessa videoaula, certo? Então, em três minutos e trinta e três aparece uma pergunta que o aluno vai, só continua vendo o vídeo sem responder a pergunta. Então, eu vou saber que horas o aluno viu o vídeo, se ele viu o vídeo todo, se ele respondeu as perguntas corretamente ou não. E aí, o que é que acontece? Eu disponibilizo essa videoaula no sistema de sala de aula invertida antes do encontro presencial. O aluno acessa o conteúdo aqui embaixo, no fluxo do tempo aqui embaixo, ele responde as questões, aí você vai saber, ah, 73% assistiu o vídeo e de 73, né, lá, 64% acertou a questão 1, 92% acertou a questão 2. Quando eu, aí o professor recebe essas respostas antes do encontro presencial, avalia as respostas e aí ele planeja para que quando ele chegar na sala, ele possa esclarecer as dúvidas, né, daquela primeira aula, que eu considero sempre uma pré-aula, tá, essa aula que é para o aquecimento, que é para o diagnóstico, uma avaliação diagnóstica que a gente faz. Então, por exemplo, no ensino híbrido, eu recomendo três avaliações, uma antes, uma durante, uma depois, tá certo? E fragmentadas, como assim? Em vez de superestimar o valor de uma prova, fragmente a avaliação de uma maneira mais distribuída e também com um foco formativo que envolva aí a questão da dedicação do aluno, da sua motivação e não apenas o aspecto somativo. Então, essas avaliações que eu boto, eu boto lá um vídeo meu de 20 minutos, 15 a 20 minutos, nunca mais o que isso, certo? Aí o aluno acessa lá, ele responde as questões, quando eu chego na aula síncrona, que ainda não cheguei, né, porque o que hoje, o que vai ser minha aula presencial, né, quando voltar às aulas presenciais, hoje a minha aula síncrona é como se fosse minha aula presencial, né, mas o aluno já viu uma pré-aula minha, uma aula de aquecimento em que eu introduzi o conteúdo. Se eu vou falar de fotossíntese, eu falei só do geral da fotossíntese lá, mas agora, aqui eu vou chegar e vou entrar com mais detalhes da fase do claro, da fase do escuro, né, e das suas subetapas, né, fotofosforilação cíclica, acíclica, planta C3, C4, planta Skan, as coisinhas da biologia, eu sou professor de biologia, eu estou dando esses exemplos mais nesse sentido, então eu vou aprofundar, mas eu vou pegar meu ambiente síncrono e também eu posso usar metodologias ativas, posso fazer um FISM, um Learn Café, um Seis Chapéus, uma aprendizagem baseada em problemas, tá certo, em paixão, uma aprendizagem baseada em times, posso usar um simulador interativo, pegando lá vídeos interativos dos simuladores do FET Colorado, que é gratuito, posso usar uma instrução por pares, posso fazer tanta coisa, tá certo, e que assim, claro que no ambiente presencial, a gente está mais acostumado e tem até mais desenvoltura, mas no ambiente virtual a gente pode fazer adaptação, tá, depois que passa em aula presencial, tá certo, o aluno pode, eu posso entrar com mais uma, assim, complementação dos exercícios, tá certo, mais umas 4, 5 perguntas, e eles completam as suas atividades. Aqui no ambiente presencial, eu também estimulo atividades que sejam colaborativas, tá certo, aprendizagem colaborativa, por quê? Com métodos, com método POE, métodos que permitam a interação, e o peço também para fazerem peer assessment, avaliação por pares, que o aluno, um dá nota para si mesmo e dá nota para cada um dos seus colegas, tá certo, então aí você vai desenvolvendo também outras habilidades. Antes da aula, como eu só estou dando conteúdo e quiz com vídeo integrado em questão, olha aqui embaixo, aqui nas habilidades cognitivas, aqui embaixo, eu só posso esperar que o aluno respondendo quiz, questionário, ele só vai recordar e compreender o conteúdo, mas quando ele chega na aula presencial ou na aula síncrona à distância, que eu estou adaptando aqui a sala de aula invertida para o remoto, né, hoje, hoje, mas o próximo ano já não vai ser assim, vai ser presencial mesmo, mas vai continuar com o conteúdo virtual também, porque ele já produzi e já está lá, eu vou utilizar, eu vou usar o Moodle, vou, claro que eu vou, né, então vou deixar lá e vai servir sempre para ser o aquecimento para aquele mesmo encontro presencial, que otimiza muito mais, o aluno já chega com aquele prelúdio, aquele exórdio, aquela introdução ao conteúdo, mas aqui no encontro presencial ele vai aplicar, analisar, avaliar e criar, ou seja, vou subir os níveis cognitivos usando a taxonomia de Bloom, então eu consigo, eu consigo, qualificar mais a experiência, a qualidade da experiência da aprendizagem, tá certo? Por quê? Porque os alunos vão interagir, é muito mais interessante, né, quando o aluno interage, ele tem muito mais capacidade de se envolver, e como Francisco Mora coloca, né, um grande neurocientista, o cérebro precisa se emocionar para aprender, o cérebro que se emociona é o cérebro que está envolvido, a emoção é a nossa captura, quando a gente é capturado por algo, por alguém, por alguma coisa, então, e o conteúdo pode te capturar, né, ele pode te envolver de tal forma que agora você, como cativo dessa matéria, você se envolve com ela, você se deslumbra, você desfruta, né, e eu brinco, né, eu criei aí nos meus artigos uma brincadeira que é o pedagômetro, o medidor da qualidade pedagógica de uma prática educativa, se existisse um instrumento virtual que medisse a qualidade da minha prática educativa, não sei que formato esse instrumento teria, mas ele seria, poderia ser chamado de pedagômetro, esse medidor, e esse pedagômetro usaria que variáveis para medir a qualidade da minha aula, quanto eu contextualizei, problematizei, interdisciplinarizei os conteúdos, quanto ali estimula minha criatividade, minha criticidade, minha comunicabilidade, minha colaboratividade, minha cidadania, meu caráter, quanto aquilo ali desenvolve nos alunos a autonomia, capacidade dele andar com as próprias pernas e construir os próprios conhecimentos, tá certo? E quanto ali desenvolve a ludicidade, aquilo que é, e a desfrutabilidade, aquilo que torna a experiência verdadeiramente algo em primeira mão, algo que eu participei, algo que me envolvi, algo que se misturou comigo. Quando a gente consegue fazer isso, ah, você tem um aluno verdadeiramente encantado. E ainda a gente tem que ter esse senso de propósito ético superior. Por que que eu digo superior? Porque é um senso de propósito que aquilo que eu quero, posso e devo fazer, e é superior porque aquilo ali impacta a vida de milhares ou milhões de pessoas quando a gente analisa a longo prazo. Tenhamos orgulho da docência, porque a docência é o que impacta vidas. somos todos faróis, como eu já disse. E aí, essa sala de aula invertida, esse ambiente presencial, eu posso, segundo o critério dos objetivos de aprendizagem de Bloom, trabalhar com mais níveis cognitivos, mas também em níveis, habilidades também socioemocionais, como motivação, autonomia, perseverança, autocontrole, resiliência, colaboração, tá tudo aí no slide, tá certo? Vocês, depois podem olhar com calma, e a Márcia Butto vai passar para vocês, transferir para vocês isso aí direitinho. Aí, e como é que eu posso fazer isso aí? Eu digo o seguinte, olha, para a gente fazer essa adaptação do conteúdo, para a gente usar melhor as metodologias, melhor as tecnologias, a gente tem que ter o objetivo de aprendizagem que sejam smarts. Smarts. Quer dizer, estou me apropriando aqui de um conceito lá da gestão de projetos, tá certo? Não fui eu que inventei, não. Mas que eu acho que cabe totalmente para um professor que está gerindo a sua disciplina e planejando suas atividades. O que é o smart, de esperto, de inteligente? É um objetivo de aprendizagem que seja específico. Qual o conteúdo, que competência eu quero que os alunos desenvolvam, que habilidades eu quero que eles desenvolvam, que conteúdos a gente vai abordar, né? Aonde eu quero chegar, esse específico. Mas também tem que ser mensurável, mensurable. O que é mensurable? É aquilo que eu consigo medir. Então, estou usando que parâmetros para medir meu objetivo de aprendizagem, eu estou usando apenas avaliações somativas, questionários, ou eu estou usando avaliações diagnósticas, avaliações formativas, eu estou usando o que os finlandeses chamam de outcomes assessment, quer dizer, avaliação por resultado de aprendizagem, o que o aluno entrega, o que o aluno faz em primeira mão. Ele produziu um edublog, ele produziu uma paródia, ele fez uma videoprodução, um documentário, ele fez uma videoaula, então é assim, a gente, eu faço, eu gosto de, agora a pandemia não deu, mas a gente fazia um festival de vídeos, que os alunos apresentavam vídeos, vídeos documentários, e às vezes eles faziam de Darwin, se fantasiava de Darwin, eu vi assim, bolei de rir, a menina se fantasiou de Darwin, a menina se fantasiou de Darwin, botou a barba para contar, explicar a teoria da evolução, das cenas principais do Darwin jovem, Darwin adulto, Darwin mais maturo, então quer dizer, vamos usar isso aí, formas diferentes de mensurar a aprendizagem, porque o ser humano, ele é holístico, ele não é unifacetado, ele é multifacetado, todos nós somos multidotados, temos inteligências múltiplas, né, por mais que a escola tradicional só queira olhar para o ser humano nas suas inteligências acadêmicas, linguístico verbal, lógico matemática, viso espacial, nós temos muito outras inteligências, intrapessoal, interpessoal, inteligência corporal, sinestésica, musical, é só ver a teoria lá do Gartner, você vai ver. Agora, se o objetivo é ativar, ele é alcançável, está do tamanho dos seus braços e pernas, quer dizer, dentro do seu planejamento, então não adianta só ter um objetivo bonito, legal, se ele não tiver dentro do, do contexto real, de implementação, e ele é realistic, ele é realístico, quer dizer, esse realistic, segundo a teoria, quer dizer, ele versa sobre problemas no mundo real, ele contextualizou, ele problematizou, ele interdisciplinarizou, tá certo? Quer dizer, ele está dentro de um contexto vívido, prático, é claro que, por exemplo, se você trabalha na andragogia, com adultos, EGE e tal, você sabe que tudo tem que estar conectado ao mundo real por pressuposto básico, por motivação, mas também, apesar de ser um pilar fundante da andragogia, mas em toda pedagogia, em todo ensino, seja de qualquer faixa etária, a gente tem que versar sobre o mundo real, porque eu sempre digo o seguinte, o mundo está muito complexo, está muito plural, tem muito problema, toda a ordem monta, e está muito doloroso o mundo, a gente precisa ajudar as pessoas a pensarem mais e melhor e de maneira resolutiva, é só uma pessoa que eu brinco, só uma pessoa com uma séria lesão neural para estar feliz com o mundo do jeito que está, o mundo está com muitos problemas, então a gente precisa ter discernimento para fazer esses enfrentamentos, e preparar essa meninada para esse mundo, está certo? E, time ou timely, quer dizer, esse meu objetivo, é time, mas na verdade é timely, quer dizer, está dentro do meu tempo de execução, se parece com o ativo, mas é do que eu consigo, o ativo é o sentido geral, eu consigo realizar com meios, materiais, métodos, implementar e subjetivo, tecnologia, etc. Certo? E aí, e ainda para deixar ainda mais o nosso pensamento, melhor ainda, em termos de melhorar as nossas avaliações, melhorar as nossas transposições, melhorar as metodologias, as tecnologias que a gente embarca na sala de aula, eu quero mostrar um método antigo, olha, batido, sabe? Mas assim, que a gente sabe que a gente não pode esquecer, é o why, what, who, where, when, how, how, how much, os 5W, os 2Hs, por que que eu quero usar, aí você vai pensar, por que que eu quero trabalhar com esse conteúdo, por que que eu quero trabalhar com essa competência, por que que eu quero usar esse método, por que que eu quero usar essa tecnologia? Esse why é multidimensional, tá certo? Aí você diz assim, certo, mas o what, o que eu vou querer trabalhar, quais os métodos, quais as tecnologias, quais as competências, tá certo? O what às vezes vem antes do why, né, porque o what é ticar, o que eu quero, assim, usar, o que tá na mesa, e o why vai me fundamentar, vai me justificar, ah, Igor, você quer desenvolver mais nessa turma, a colaboratividade, por que? Ah, porque eu tô percebendo os alunos muito ilhados, e eu tô percebendo, às vezes, até uma certa animosidade entre eles, então vou colocar eles pra terem experiências trabalhando juntos, né, então vou começar a usar ali o Fitch, vou usar o Lank Café, o painel integrado, vou usar aprendizagem baseada em projetos, em problemas, em times, então vou usar métodos que mexem mais com a colaboração, o método POE, tá certo? Então eles, esses métodos vão, né, vão dizer, vão justificar. Who? Quem vai estar envolvido? Quem vai estar envolvido? Aí o envolvimento pessoal são, é claro, os atores óbvios, professores e alunos, mas às vezes você tem numa aprendizagem baseada em projetos, os stakeholders externos, as pessoas que estão fora do projeto, alguém que o aluno precisa entrevistar, um museológico que ele precisa ir, o parto botânico que ele precisa ir, o museu que ele precisa ir, tudo isso que tá fora, a gente de fora, né, são, é, é, parte desses atores, tá certo? que você precisa mapear também. Where? Onde vai acontecer a aprendizagem? Parte dela, onde vai ser no ambiente presencial, onde vai ser no ambiente virtual, né, esse onde é fundamental aí, tá certo? Mapear, para poder melhor organizar seu plano de, de ensino, de aula de curso. When? Quando vai acontecer, né, então a sua programação é fundamental, tá certo? How? o que, como eu vou acontecer, vai acontecer isso? Quais os passos que eu preciso implementar, né, então assim, ah, Igor, eu quero usar a aprendizagem baseada em problemas, show de bola, ótima escolha, é um método padrão ouro, mas, é, você sabe que ele tem sete etapas, não sabe? E você sabe que essas etapas otimizam a eficácia e a eficiência, e portanto a efetividade do método. A eficácia é atingir o objetivo, a eficiência é a parcimônia de recursos, tempo, né, dinheiro, etc, e efetividade é a combinação da eficácia e com eficiência, então, você conhece o método mesmo para poder acontecer, fazer ele funcionar, e o how much, quanto isso vai te custar, e quanto isso vai custar os alunos, tá certo? Porque isso é importante saber, a gente, a gente, olha, o professor hoje, ele tem que ser um cara, e a professora, né, são pessoas que tem que ser, assim, bem estratégicos, porque a gente está sempre devendo ao tempo, e a gente está sempre competindo com outras, outros agentes, assim, mais, mais sedutores, né, por exemplo, olha, esse, esse é o grande distrator, às vezes, esse é o inimigo número um da sala de aula, o celular, na verdade, ele fica puxando, drenando a energia dos nossos alunos, e prejudicando, inclusive, a aprendizagem. A própria neurociência coloca, aprender, de uma maneira bem grosseira, tá, do ponto de vista neurocientífico, é a compreensão combinada com a memorização. Então, só posso dizer que eu aprendi quando eu tive o meu momento do ahá, que é o momento em que o cérebro, ahá, entendi a equação, ahá, entendi a explicação, tá certo? É quando se forma um esquema mental, fechado, se fosse um fluxograma, quando você junta todas as partes para a pessoa, ele faz assim, e compreende, tá certo? Porque se você tirando partes ou elementos desse fluxograma, desse esquema mental, o aluno não pode faltar os elementos para ele compreender. Então, assim, o momento do ahá é fundamental, mas eu tenho que memorizar. Só que para eu fazer esse ahá, né, esse esquema mental, eu preciso da memória de curto prazo, né, que é a memória operacional, porque o que é memória operacional? Aqui o professor está fazendo, bem simples o exemplo, o professor escreve aqui uma linha na matemática, né, aí depois ele resolve um pouquinho, aí diminui a linha, depois vai, 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 para cada etapa que o professor está escrevendo, na resolução daquele cálculo, o aluno que acompanha fica lá, aham, entendi, é como se fosse microarras, certo? Pequeno entendimento, entendi isso aqui. Essa outra linha, ok, entendi. Ah, entendi, até chegar no final, ah, fechou, entendi tudo. Mas, entenda, agora, para cada microarras, a sua memória que guarda informação de curto prazo para formar esquemas mentais é a chamada memória operacional, é como se fosse a memória errando o computador. Tá, eu faço essa metáfora para dizer o quê? Que é a memória que roda os aplicativos, né? Existe o Winchester, o HD, o SSD hoje, né? Que é a memória de longo prazo, aquela que fica lá, os arquivos estáveis. Existe a memória que faz o computador, o aplicativo rodar, funcionar, enfim, eu estou mexendo aqui no PowerPoint, eu quero voltar aqui a algumas alterações e tal. Aquela memória ali, RAM, que a gente usa para operar o sistema. Só que o nosso cérebro também tem uma memória RAM, e ele também vai usar isso para ele poder montar os esquemas mentais. Mas, eis é a questão, efeito Google, Google Effect, que é o quê? É o encurtamento da memória de curto prazo. Depois, deem uma lida sobre isso, quem não conhecer, vale a pena. Porque a gente está com a memória tão drenada, está que o aluno está assistindo a aula, mas é como se fosse assim, essa é metáfora, 13% está no Facebook, 17% está no Instagram, não sei o quê, tantos por cento, ele está lembrando que vai falar com a menina ali, não sei o quê, e quanto é que está olhando para o professor na tela mesmo, olhando lá para a lousa, ou então para a tela, ele está com 13%, 15%, porque ele está com a atenção dividida, e consequentemente, ele vai ter um prejuízo, ele não está íntegro naquilo ali. Então, a gente precisa entender essas facetas, então o mundo, hoje o mundo é muito, a gente tem coisas boas demais, tem um livro, Michel, esqueci o sobrenome agora dele, mas é Fábrica de Idiotas Digitais, veja o desafio que é esse livro, ele está só em espanhol e francês, não foi em inglês, ele não está em português ainda não, mas dá para ler, assim, quem não dominar os idiomas, mas assim, pelo espanhol, você já consegue entender muita coisa, mas assim, dê uma lida, que é um livro forte, está certo, que fala desse prejuízo cognitivo odierno. Mas então, quanto custa, quanto esse método vai puxar dos alunos, quanto de dedicação de tempo, de energia mental, isso tudo precisa estar nesse cálculo do professor. E aí, pessoal, aqui agora, que não é o tempo focado da nossa palestra hoje, eu só vou fazer uma citação, de tecnologias digitais, de metodologias, várias metodologias, eu tenho explicado lá no meu canal do YouTube, está certo, quem quiser pode dar uma olhadinha, se quiser, e assim, aqui são possibilidades do cardápio didático, está certo, o nosso objetivo era mais, dar uma noção de transposição didática digital, apresentar os objetivos SMART, o objetivo 5W2H, fazer essa contextualização, e elencar, eu não vou ter tempo de explicar, as tecnologias, nem as metodologias, mas fica, assim, com tarefinha de casa, está certo, com homework, para você dar uma olhadinha, o que é o corpo do ensino, as tecnologias digitais, se você vai trabalhar com metodologias, como aprendizagem baseada em projetos, sem problemas, você precisa, ter uma ferramenta que gerencie projetos, e equipes de projetos à distância, Trello e Run Run It, são ideais, se você quer trabalhar com enquetes, com opiniões, com perguntas, e com escalas, e com, e tudo isso integrado no PowerPoint, certo, como enquetes interativas, em que o aluno responde pelo celular, e a resposta aparece na hora, está certo, e tem várias e várias, é o Power Everywhere, e eu posso ir lá no site, ou mesmo no próprio suplemento do PowerPoint, e baixar, e ele se integra à minha aba do PowerPoint, está certo, e você começa a usar o Power Everywhere, para fazer essa captação de enquetes, quer fazer provas à distância, e algumas gamificadas, Socrative, muito bom, quer fazer quizzes interativos, divertidos, com musiquinhas, com medalhinhas, pode ser o Carro, mas também o Quizzits, está certo, que também são bons para isso, então eu estou falando aqui, das ferramentas, que incrementam a experiência da aprendizagem, mas que não são aspecto central, da aprendizagem, está certo, ele é o acessório, ele segue o principal, ah Igor, mas eu quero aquela história lá, dos vídeos integrados com questões, é fundamental aqui, para uma sala de aula invertida, aí você pode usar o PlayPosite, que é pago, está certo, mas eu recomendo mais, o App Puzzle, está certo, porque ele tem muito mais, assim, recursos de graça, do que o PlayPosite vai te oferecer de graça, então aqui eu posso parar o vídeo, aparece um exercício, responde, continua vendo o vídeo, nota de áudio, nota de texto, pequenas edições do vídeo, pequenos cortes, tudo de graça lá, certo, tem um aí, agora eu tenho um tutorial, um pouco cansativo, quase uma hora, mas eu explico tudo do App Puzzle, para o meu canal, ah, eu quero fazer mapa mental, mapa conceitual, quero fazer esquemas, fluxogramas, bizarro, código, Mindmaster, só o que não faz, só o que tem aí à disposição, tá bom? Ah, eu quero usar simuladores interativos, para química, física, biologia, matemática, e ciências da Terra, né, FET Colorado, né, muitos, muitos simuladores, fantástico, né, aqui eu aumento a vazão, diminui a vazão, esse imã roda mais ou menos, que ele está preso a um timão, induz uma corrente, eletromagnética, induz um campo eletromagnético, e gera, que induz uma corrente, que acende a lâmpada, aumentando a espira, o número de espira, a dimensão da espira, né, você vai conseguir afetar vários fatores aí, então, é tudo que é simulador interativo, é quando eu consigo mexer, e aqui é ótimo para várias aulas, e eu posso também integrar alguns com o PowerPoint, ah, eu quero fazer o Padlet, eu quero fazer brainstorming, eu quero fazer break writing, eu quero fazer uma discussão, a distância, o Padlet é excelente para isso, tá certo? E é, o Padlet está integrado com o Google Classroom, tá? Quem quiser integrar. Thinglink, coisas ligadas, eu posso pegar, é, uma tela, né, uma foto boa, de uma célula animal, vegetal, com as várias organelas, e botar lá, para cada uma, uma tag, um marcador, que quando o aluno passar o dedo, ou passar o mouse, né, no celular, vai aparecer uma caixa de texto, uma pergunta, tá certo? E aí você vai ter, é, uma imagem interativa, que aí vai ter, aqui é o complexo de Gold, faz síntese, pacotamento, secreção de substâncias, blá, 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 e a pessoa vai vendo, na mesma imagem, tudo integrado, tá bom? Fábrica de aplicativos, para você fazer aplicativos, de maneira intuitiva, sem saber programar, tá certo? Fica a propaganda, no caso, né, mas você gera um aplicativo web. É, o Web Node, é, o Wix, né, para fazer, Edublogs, né, como eu vou fazer agora, para os meus alunos, também, e é isso, você tem uma diversidade de ferramentas, muitas e muitas e muitas, aqui é só mais para a gente dar, uma noção, ah, eu vou fazer uma vídeo produção, minha vídeo aula, eu tenho que ter critérios, uma chamada, uma vinheta, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, hoje tem, tem vídeo, de fazer lama no YouTube, né, explicando de como fazer vídeo produção, uma roteirização, tudo isso é importante, quando a gente está olhando para um mundo, digital em que as vídeo aulas ocuparam um lugar de centralidade, e aqui eu só vou citar algumas metodologias ativas, que eu chamo de alma do ensino, é o Active Learning, né, então você vai ter aí a técnica dos seis chapéus, eu tenho um vídeo que eu explico isso, trabalha com seis frequências de pensamento, excelente método, é um dos métodos de ouro, um dos que eu mais gosto, é o pensamento crítico, o emocional, o factual, o positivo, o facilitador, tá certo, e o criativo, então você tem tipos de pensamento diferentes, brainstorming, brainstorming, técnicos para geração de ideias originais, o brainstorming é chamado 635, seis pessoas, dão três ideias entre cinco minutos, tá certo, alguns chamam de papel voador, né, alguns chamam assim, mas o very right é a tempestade de ideias, tem o clássico, tem o customizado, tem vários tipos aí, o método duets, a técnica duets, do fazer, cada um de, define the problem, definir o problema, open your mind, é que abra sua mente, aí usa a técnica de criatividade, identify the solution, é identificar a solução, e transformar a realidade, como eu vou implementar, então são métodos que às vezes tem pequenos métodos dentro deles, 5W2H, já falei hoje, learning café e fishbowl, são para discussões, eu tenho um vídeo que eu explico ele, então está no meu canal, o painel integrado também é método para debater temas em dois momentos, tá certo, muito bacana, mapa mental, mapa conceitual, eu estou até com um vídeo aqui, isso ainda não, não nascei no canal do YouTube, mas vou lançar, explicando os dois mapas, fantástica técnica de visualização, método POE, previsão, observação e explicação, também eu tenho um método, um vídeo que fala sobre isso, que é o método australiano, para o ensino de ciências, está lá no livro, The Content of Science, só que tem poucas traduções, mas o livro explica bem direitinho, se você quiser ler na fonte, tá bom, e aí você tem outros métodos, como digital storytelling, também estou com um vídeo para lançar, sobre ele, já está montado, só falta fazer as decupagens, a aprendizagem baseada em problemas, em testes, em projetos, são métodos que podem ser usados, o problema, eu tenho um vídeo bem longo, um pouquinho cansativo, mas ele explica bastante, sala de aula invertida, que a gente falou hoje, webquests, web gincana, debate de dilemas morais, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, da desenvolver o juiz e a competência moral, dos nossos estudantes, é muito importante, Confúcio já dizia, quando a gente fala muito de uma coisa, é porque ela está em falta, a gente vai falar muito de ética, hoje é porque justamente está em falta, e aqui, também, só para citar, num artigo de Mohan, você encontra várias formas de trabalhar com vídeos, o vídeo sendo usado como sensibilização, como misturação, como simulação, como conteúdo de ensino, e várias formas de analisar um vídeo, tá certo? Uma análise concentrada, uma análise funcional, como eu disse, não era tema de hoje, só para dizer que existem esses métodos, tá? Análise em conjunto, análise globalizante, tá bom? Análise das linguagens, e são todas uma diversidade de possibilidades. Aí, Igor, e para fechar, tá certo? A gente tem aqui também um método, e aí eu gosto muito dele como um auxiliar, eu até tenho um artigo que eu explico sobre isso, Project Moral Canvas, o gerenciador de projetos Canvas, da técnica do Finocchio, tá certo? Que ele usou para gerenciar projetos, outros, mas a gente pode se apropriar para usar para educação, e eu uso esse método para apoiar, para orientar, para facilitar a aprendizagem baseada em projetos, né? A pessoa justifica o projeto, diz o objetivo smart, os benefícios, o produto, o requisito que ele vai precisar, quem de fora vai atuar, as premissas, ou seja, de onde ele parte, os riscos que ele encontra no projeto, são muitas coisas, a equipe, o grupo de entregas, vale a pena estudar, conhecer, né? O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Mas, só lembrando o seguinte, quer fazer uma avaliação de qualidade? Sempre usa taxonomia de Bloom, tá bom? Porque isso é muito importante, nesse sentido. E aqui, eu vou terminando a minha fala, e vou abrindo aqui para as perguntas, que eu sei que tem algumas perguntinhas aqui para a gente conversar. Vamos ver aqui. Nossa, professor, olha, o chat está bombando de contribuições, então eu vou pedir aos meus colegas, que durante toda a... a palestra do professor, gratidão, professor, por estar compartilhando este dia de muito aprendizado, eu tenho certeza que, assim como eu, que tive uma aula maravilhosa durante um curso, que estive fazendo aí no início desse ano, muitos professores que estão acompanhando, o senhor está aí cheio de perguntas, então eu faço a palavra, neste instante, para o Gelson, que ele fará aí a pergunta, depois a gente dá continuidade, tá, professor? Tá ótimo. Parabéns, parabéns, professor, pela palestra. Ontem eu li, ontem eu li alguns artigos sobre tecnologia na educação, e aí tinha uma afirmação que diferentes gerações tinham níveis variados de interesses e aceitações a inovações. Eu gostaria, eu vou fazer duas perguntas, eu gostaria que você falasse um pouco com relação a essa afirmação, desses interesses, com relação a gerações, e eu vou selecionar uma, a geração X. A outra pergunta relacionada à transposição didática, o saber sábio, aquilo que foi produzido pelos cientistas, antes de chegar lá no chão da sala de aula, como você falou, ele passa por alguns crivos, né, que são das academias, das universidades, do mercado, até chegar nesse saber ensinado, que é aquele que ocorre na ação, lá na gestão da sala de aula, na sala de aula. Então, a minha pergunta é, quais são os problemas, os principais problemas, que dificultam que essa transposição didática aconteça na escola, que esse protagonismo do professor não ocorra lá na escola? Bom, então eu vou começar dessa segunda, que é mais difícil, mas é o seguinte, a transposição didática, ela tem vários desafios, alguns desafios de ordem, que eu vou dizer assim, de ordem pessoal mesmo, do professor, e alguns, às vezes, de ordem institucional, e às vezes até dos conteúdos. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns livros que nos chegam, né, já vêm com esse saber ensinado, né, esse saber transposto, em cima de um saber sábio, que faz com que aquele conteúdo se torne menos do que poderia ser, para diferentes contextos ou realidades. Então, a formatação demais, eu acho, das nossas fontes de saber, que já trazem uma certa, uma transposição, porque o escritor já fez isso também, ele já fez uma adaptação daquele saber ensinável, mas quando o professor, que está na sala de aula, seguia eminentemente aquilo, como uma coisa já transposta, já definida, e já perfeita, e a palavra perfeito é ruim, porque ela quer dizer, feito por completo, aquilo que não mais se modifica, então você entra num risco ético, de limitar as possibilidades. Então, a escola já foi acusada, muitas vezes, por matar a criatividade das crianças, porque ela formata muito as coisas, então ela faz uma transposição, extremamente envelopada, e por isso que é importante, e aí, dentro das regras, do Chevalier, que ele fala, Chevalier, que ele diz o seguinte, você precisa desconstruir, e depois reconstruir, porque se você simplesmente pega aquilo ali, formatado, e aplica diretamente, você abre mão de algo que é totalmente discricionário seu, e essencial seu, que é o seu saber experiencial, o seu saber acadêmico, sendo utilizado para o contexto real de aprendizagem, com aquela sua audiência específica. Então, eu não posso pegar, pegar um mesmo livro, que foi desenhado para o ensino médio, e quando eu levo ele para uma turma de EJA, ele não funciona bem, é como uma roupa que fica apertada ou folgada demais, ela não se encaixa adequadamente. Então, você, esse é um desafio que é um desafio grande, e até às vezes é cultural, as pessoas superestimam o que está lá escrito nos livros. Então, eu digo isso. E também, é claro, que tem um saber aí de ordem pessoal, às vezes, essa transposição, o professor vive tão asoberbado de trabalho, de conteúdos, e tão tragado nessa roda viva, que ele, às vezes, por mesmo facilidade, ele pega a coisa pronta. Então, ele, digamos assim, não vou usar a palavra preguiça para o professor, mas é mais conveniente, mais cômodo pegar. Então, ele, às vezes, se desvia, ou então, faz o que não é com ele, e pega justamente para ele não fazer essa adaptação própria, autêntica. Então, eu acho que cada professor é uma mente brilhante em sala de aula, e que precisa brilhar todo o seu conteúdo, todo o seu luz. E ela não pode, assim, simplesmente fazer, seguir uma, o que a gente chama de fast school, essa confraria de padrões e de entendimento, de formações aligeiradas. Eu sou do movimento do slow school, quer dizer, a formação mais lenta, aquela que medita sobre o assunto, que retoma, que revisa, e que não diz o seguinte, aqui está acabado, e eu vou pegar aquilo ali que está pronto a implementar. Não, não abra mão dessa sua cátedra, porque é essencial, é o que lhe dá vida de professor, o que faz a gente se sentir vivo enquanto professor, é poder botar o dedo no conteúdo, e discutir, e argumentar, e reconstruir, e rediscutir, e readaptar para os nossos contextos. Então, eu acho que tem aspectos de ordem pessoal, institucional, de mercado, né? Michael Apple trabalhou muito isso, na educação e poder, ele fala daquele currículo oculto, daquele currículo formatado, e a gente precisa ficar sempre atento do que foi transposto para a gente, para a gente não chegar e simplesmente aceitar e sair aplicando. E quanto à primeira pergunta, sobre as gerações mais aderentes, a geração X, que foi, aí, a primeira... Hã? A geração X, acho que eu curto alguma coisa, é... e hoje a gente fala de alfa, né? Depois, as pessoas que nasceram, mais recentemente, nos últimos cinco anos. Mas o fato é, todas essas gerações, elas têm uma característica, elas vão, cada vez mais, tendo um processo de descrença, nas instituições formais, tá certo? Um progressivo descrença, ou desprestígio, né? Enquanto lá, um baby boomer, a faculdade, era uma coisa, né? Quase sacro santa, inquestionável, irrefutável, né? Absoluta, inverte... Já chega a geração X, que aí, não sei se foi por causa de mal com o X, ou foi por causa dos filhos, dos baby boomers, né? Que... Depois, pós-guerra, e que já veio uma geração que já estava lá com um sentimento de desconfiança do poder público, do Estado, né? Então, era mais centrada em si mesmo, né? É centrada no eu, já... Ainda via, assim, com muito respeito as instituições de ensino, mas... E tinha ainda uma noção de carreira, assim, por muito tempo, ou quase para toda a vida, para o baby boomer, era para toda a vida, mas o X, ele... Ele tem muito mais liberdades, ele teve muito mais mimos, né? Que o baby boomer, que sofreu muito mais, não queria que seus filhos, né? Se passassem por tantas dificuldades. Então, ele teve mais privilégio, teve mais voz, teve mais escolha, viu os primeiros videogames, porque a geração X é de 1980, né? Até 80. 81 em diante, a gente considera já Y. Então, assim, esse pessoal que está ali de 65 até 80, que é o X, né? Eles tiveram aí mais liberdades. E o que é que você vai ter de Y, que é o de millennium, para frente, né? Uma progressiva dedicação e desfrute das tecnologias. E até captura da subjetividade pelas tecnologias. Então, Y, Z, Alpha, já nasceu no mundo com tecnologia. E já se torna também independente em relação a elas, mas se torna muito mais fluente, fazendo coisas, né? Sendo multitarefas, né? Mas com menos preocupações relacionadas ao meio ambiente, né? Com menos preocupações, com mais egoístas, porque foi uma geração que está, essa geração de Y para frente, teve mais prazeres, assim, mais escolhas. E o sentimento de descrença, desconfiança, e às vezes de desautorização sobre o Estado, né? Estado Nacional. Sobre a figura do pai, os pais nas três dimensões, né? O pai Deus, o pai Estado, e o pai é família, né? Ele foi, na psicanálise, disse assim, foi a humilhação do pai, porque agora as pessoas não têm mais essa noção tanta de, 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 sei lá, de algo que é intocável. Então, essas gerações tiveram mais liberdades e mais em voltura com as tecnologias e são mais corajosas, assim, para usar, para experimentar e tal. Mas, o que é que eles estão sofrendo mais, né? Hoje, que é um problema também para a educação. Como a gente, quando a gente dá liberdade demais para o sujeito, como diz o Balma, você tem duas situações, segurança e liberdade. Toda vez que você caminha para uma, você afasta da outra. Se eu caminhar demais para a segurança, controles excessivos, eu deixo liberdade. Também, se eu vou demais para a liberdade, eu perco segurança. Então, é difícil lidar com essas duas variáveis, mas que são as variáveis, hoje, do odierno. E aí, são gerações que sofrem mais com o que a gente chama de desbuçolamento existencial. É uma espécie de falta de projeto de vida, sofrem mais de depressão mais cedo. Tem menino, quase criança, já sofrendo de depressão, porque também são atravessados por intensidades, que é difícil para eles administrarem. Uma criança, hoje, menina de 14, 15 anos, se preocupa muito mais com a aparência do que a avó dela se preocuparia. Então, a gente é atravessado por intensidades difíceis. E essa sociedade é uma sociedade de risco, mundialmente, como o Uriq Beck coloca. E a gente acumulou riscos de toda a ordem, risco social, ambiental, político, da internet, econômico, ético, e assim vai. Então, assim, de X para frente, o negócio começou a mudar. Certo? Mas, e todos eles têm um progressivo, uma progressiva aderência e uma predileção pelas tecnologias. Então, o Y gosta mais, se afeiçoa mais que um X, um Z mais que o Y, e o Alpha, então, já nasce aquela criança ali que está com 5 anos, já está com o tablet na mão, e que a gente tem que ficar atento, porque o uso de dispositivos com menos de 5 anos de idade, as pessoas mais recentes da neurociência mostram que prejudica o córtex pré-frontal, essa região que é o sério da raciocínio, memória e emoções. Então, a gente também está prejudicando. E o próprio efeito Flynn, do efeito Flynn, que é o QI, o QI começou a baixar de novo nos últimos 3 anos. O QI vinha aumentando há 40 anos, 0,3 pontos por ano, 3 pontos por década, segundo o pesquisador James Robert Flynn, e acompanhando o QI médio em 16 países, o Brasil não estava nessa avaliação, mas agora voltou a baixar. Voltou a baixar, e isso porque, assim, o cálculo matemático já vem pronto, tem muita facilidade, eu não preciso fazer um esforço mental tão grande, tá certo? Então, isso são sinais de alerta que a gente tem que ver, e que está naquele livro que eu disse, Fábrica de Idiotas Digitais. Obrigado. Obrigado, professor. Então, eu passo a palavra agora para a PCNP, Dani, que ela tem, eu até, inclusive, professor, coloquei aqui na tela, a Dani vai fazer essa pergunta, tá? Dividida em duas partes. Professor, muito obrigado, nós estamos aqui todos lisonjeados com esses temas, com sua formação, com sua contribuição riquíssima, como você diz, quando a gente se emociona, quando a gente faz o que a gente ama, né, isso nos aproxima, né, do ensinar, da aprendizagem, e eu me sinto assim hoje, e pelas interações, eu acredito que os nossos colegas, nossos professores também, todos super felizes aqui, agradecendo, então, agora, nesse momento, eu vou trazer uma contribuição da professora Joaina, que pergunta assim, professor Igor, fale de sua experiência em relação à metodologia da aula invertida, tenham colegas, ou, volta um pouquinho, Márcia, tenham colegas que já têm tentado, e parcela dos estudantes não estuda antecipadamente o conteúdo da aula enviada, o senhor tem utilizado alguma estratégia para minimizar essa dificuldade? Perfeito, pergunta prática, eu gosto dessas perguntas que são as práticas, veja o seguinte, os tempos e movimentos do ensino presencial são diferentes do ensino remoto, são diferentes da EAD e são diferentes do ensino híbrido, certo? Cada um é qualitativamente diferenciado, e o que a gente precisa saber com isso? Se eu quiser fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, do que eu fazia presencial, do que eu faço à distância, não vai funcionar bem, é como a roupa que foi para a praia usar para ir para uma festa de gala, não é porque, comparando as roupas, são diferentes contextos, então a gente tem que ver cada situação. A sala de aula invertida, como todo o processo do ensino híbrido, ela, ao mesmo tempo que empodera o estudante da liberdade a ele, quanto à administração das suas atividades, porque segue o princípio do self-direct learning, aprendizagem autodirigida, né? Mas também sofre muito das evasões, o famoso drop-out, a fuga da escola, e também da menor aderência dos jovens com relação a cumprir as tarefas. O que que acontece? A gente deve evitar, e aí é por isso que eu digo, quando eu potei ali o fluxo da sala de aula invertida, eu disse que o conteúdo que o professor deveria entregar para os alunos, ser uma videoaula dele, cortada, formatada, curtinha, 15 minutos, no máximo 20, tá certo? Que é um aquecimento, que é um preparatório, tá certo? e que é mais autêntico, porque, eu já até percebi, eu peguei assim, por questão de falta de tempo, eu já tinha uma aula gravada, e botei aquela aula gravada para três turmas, só que era genérica, aderência menor do que quando eu estou falando com a própria turma, tá certo? E aí eu digo assim, ó pessoal, primeiro ano B aqui, nossa aula gravada, não sei o que, tá, tá, tá. Aí a pessoa, é claro que tem a questão do tempo, e tudo, nossas limitações, mas quanto mais customizado uma coisa é, mais personalizado, quanto mais assim, objetivo também, porque olha, veja, a nossa paciência varia muito, de acordo com o ambiente e com a fonte, se eu estou em um ambiente presencial, eu até tenho mais paciência se o professor falar, ah, não sei o que, mas vai assistir um vídeo, veja hoje, você pega um vídeo, parece que a gente tem já uma mentalidade, eu pego um vídeo no YouTube, eu vejo uma hora, vixi, mas não vou ver não, né, muito tempo, mas se você pega, um vídeo mais curtinho, e ele tem algumas frases de efeito, né, assim, uns cortes, por isso que é importante roteirizar, então como é que eu melhoro isso? Eu faço o seguinte, eu crio um sistema, um sistema de apoio, eu pego meu vídeo, faço mais curto, boto perguntas que não afastem, ou seja, de nível fácil a médio, em cima do que eu acabei de dizer, e perguntas em que eu já explico, por exemplo, eu faço assim, eu explico alguma coisa, apresento uma questão, e para o vídeo, aí o aluno vai responder, depois que ele responde, eu digo, olha, se você respondeu isso aqui, tal, 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 aí eu já vou comentando, e tentando trazer um pouco mais de familiaridade, ao que é semelhante, a uma sala de aula presencial, e não abuso do tempo do aluno não, eu não vou fazer um vídeo que eu fico, ah, demorando e tal, eu faço ele roteirizado, focado, para aproveitar mais o tempo, e eu cobro dos alunos também, eu digo, olha pessoal, só 67% assistiu, o próprio Edpuzzle, eu posso mandar mensagem para as pessoas, né, e aí com isso, os alunos vão pensar, epa, o professor está ligado, não é mais como aqueles vídeos que joga, porque veja o seguinte, é quase que o mesmo princípio, quando o professor passa um vídeo, numa sala, que é a aula enrolação, que às vezes assim, o cara, quem já não passou para uma aula dessa, de vídeo enrolação, o professor chega, não quer dar aula, bota um vídeo lá duas horas, fica lá atrás, ou corrigindo o próprio, porque o próprio está lotado de coisa para fazer, e deixa o vídeo truando, e aí o aluno conversa, não sei o que, foi um pacto de mediocridade, ali estabelecido, tácito, silencioso, porque, para todos os efeitos, tinha um conteúdo rolando, né, se o aluno não assistiu, há o problema dele, mas estava lá, e depois, quando ele termina o vídeo, ele nem comenta nada, às vezes, terminou, tocou, já, porque o vídeo, às vezes, é cravado, as duas, as aulas que ele precisa, toca, e o vídeo aí não terminou, e diz, ah, pessoal, a próxima aula está, então a aula foi um pequeno cinema, que não estava tão direcionado, tão compromissado, o aluno faz uma leitura, é disso, quando ele vê a aula, aí, professor, é vídeo, hoje é, por quê? Porque ele não vai fazer um esforço, tá certo? Vai ficar um negócio lá, então a gente tem que fazer, tudo tem que ser intencional, tudo tem que ter objetivo smart, então eu, 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 eu boto minha videoaula, e digo, ó pessoal, fiz aí, ó, deu trabalho danado, ai, de quem não vê, hein, eu vou, eu fico cobrando lá no WhatsApp, já assistiram, não sei o que, tal, então eu vou, eu vou cobrando também, eu vou pedindo os feedbacks, no vídeo integrado com questão, não é de puzzle, quando o aluno erra, aí diga, ah, que pena, não é essa questão, mas veja o comentário na sequência, eu dou os feedbacks, por quê? Porque essa geração, adora feedback instantâneo, né, veja, na nossa época, a gente, o professor fez a prova hoje, de manhã, ai tu se encontra com o professor, a tarde na escola, o professor corrigiu, quer dizer, o professor coitado, nem almoçou, nem respirou direito, os alunos já estão querendo, a resposta, aí corrigiu a prova, as vezes, não, meu filho, eu estou vivendo, respirando ainda, resistindo, não estou vivo só para isso, não, mas quando a gente puder dar, quanto mais feedback, melhora a experiência, por isso que eu digo, a aprendizagem tem que ser vista, como uma experiência de vida, uma experiência, o que é que aconteceu, quanto eu me emocionei, quanto eu desfrutei, o que é que aquilo me modificou, e aí por isso que eu tenho, eu fico usando as redes sociais, eu fico usando, esses feedbacks instantâneos, eu posso gamificar, dando pequenos medalhinhos, pontuações, olha pessoal, a cada 100 pontos, se você assistiu todos os vídeos, e respondeu todas as questões, aí eu uso a gamificação, você ganhou pontos de, porque tem pontos de vida, e tem pontos de experiência, o ponto de vida é a nota, o ponto de experiência, são outras atividades, isso dentro da lógica da gamificação, mas se é uma outra conversa, a gente teria que ter, aí eu uso também isso, para incrementar, então assim, não precisa o professor ficar, seu estado, eu não vou saber fazer essas coisas, mas fortaleça, o seu sistema de follow up, de acompanhamento, e deixe vídeos mais curtos, aposte mais no vídeo, que no texto, pode botar um texto, pode, mas você sabe, que essa geração lê menos, então se você fizer, toda sua sala de aula invertida, só com texto, você vai ter mais dificuldade, tá certo, então incremente texto e vídeo, tá certo, e bote um vídeo mais curto, mais focado, e que traga o feedback instantâneo, que você valoriza, quando você entrar em sala, você diz, olha pessoal, tantos por cento acertou, aí o aluno está vendo o que você acompanha, tá certo, porque também, se eu jogo só o vídeo, ninguém assiste, eu também não faço nada por isso, depois reclamo, peraí, né, excelente professor, muitíssimo obrigada, eu estou aqui, cada momento, aprendendo sempre mais com você, viu, já tive a oportunidade de entrar no seu canal do YouTube, convido todos os colegas, maravilhoso, e agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Marinette, que também vai fazer as suas contribuições, muito obrigada professor, É isso, professor, e da mesma forma, eu não quero ser redundante, mas preciso registrar, né, os meus agradecimentos, porque o senhor emociona os nossos cérebros, tenho certeza, né, a todos nós que estamos acompanhando, e tendo essa oportunidade de aprender, mas professor, de uma forma muito breve, pensando nessa importância de fazer a tradução, do conhecimento científico, para o conhecimento a ser ensinado, né, eu queria que o professor desse um exemplo, do principal cuidado que nós precisamos ter para fazer a tradução, tornar palatável, sem empobrecer esse conhecimento. Perfeito, muito boa pergunta, né, primeira coisa, olhar para a audiência, para quem eu vou falar, meu público, né, se eu estou no nono ano, e outra coisa, meu público dentro do, da mesma série, da mesma escola, porque tem turmas e turmas, né, tem aquela turma que o professor entra na sala, de aula se benzinho antes, né, alguns professores, e tem outro lá, agora, não, agora eu vou lá para a turma, de aprofundamento e tal, ali é só tranquilo, mel na chupeta, vai ser tranquilo, eu sou professor há 21 anos, então já ouvi de todo, nas salas de professores, né, como todos vocês, então é o seguinte, conhecer bem a nossa audiência, porque o método que funciona bem para uma turma, não funciona bem para outra, para um assunto e não para outro, para, é, matéria e não para outra matéria, então essa justa medida, é essencial para que a transposição fique bem feita, porque a transposição, ela não é feita só com a oralidade do professor, ela é feita com a experiência, e o método a ele consorciado, a ele embarcado, aquela explicação, então se você utilizar, por exemplo, eu quero fazer a explicação dos conteúdos, é um método POE, previsão, observação e explicação, ele é bom para o ensino de ciências, porque ele tem três etapas, a previsão, em que eu faço a motivação, eu faço a introdução, eu faço a licitação das questões, então por exemplo, se eu fosse um professor de ciências, estivesse dando fases da lua, eu chegaria assim, vou explicar, motivação, pessoal, vocês já pensaram, sobre como a lua influenciou, na humanidade, a lua de sangue, a lua cheia, as superstições, e tal, eu faço os alunos entrarem comigo, naquela viagem, naquelas elucubrações mentais, aí eles vão assim, vão se motivar, e é a lua, não sei o que, mas por que ela se apresenta assim, de formas diferentes, vamos ver aqui, algumas variáveis, aí eu passo para a introdução, tem a rotação, a translação, a luz do sol, a sombra que, que o da terra sobre a lua, e tal, eu não estou explicando ainda, como se forma a lua nova, a lua cheia, a lua minguante, a lua crescente, não estou, mas eu estou dizendo, as variáveis que ele precisa ter em mente, está certo, para eu poder, fazer essa tradução, aí depois, eu faço, aí o que acontece, esse método, ele é ativo por excelência, que ele força um pouquinho a barra, por quê? Porque antes de eu explicar propriamente, eu coloco a pergunta, aí eu venho e ele cito, eu digo assim, olha, com base nessa nossa conversa inicial, desenhe aí, em grupos de cinco, a terra, a lua e o sol, nas diferentes fases da lua, aí eles vão lá, não, não sei o que, mas eu acho que é assim, não sei o que, tal, 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 mas sem usar a internet, tem que puxar da memória, não sei o que, tal, tal, nesse momento, nesse momento. Aí, segunda questão, se você estivesse no, se você estivesse no hemisfério norte, olhasse para o céu e fosse lua cheia, alguém no hemisfério sul também veria lua cheia? Aí a pessoa, vixi, aí será que, aí eu deixo ali aquele tema, eu faço umas quatro, três, quatro perguntinhas dessas. Depois disso, o que é que eu faço? Eu meto na observação, que é a observação, eu apresento um experimento, apresento um vídeo, apresento uma fonte de saber, um texto, em que o aluno vai se aprofundando, nos grupos de síntomas, tem que ser bem formatado para caber naquele assunto ali. E para eles discutirem e verem se a explicação que eles deram na fase da introdução, combate direito com o que ele está lendo, da explicação formal, mas é o aluno que está lendo, não é o professor que está explicando, ou o aluno que está vendo o vídeo, ou o aluno que está vendo o simulador. Aí eu, depois da observação, eu peço para eles anotarem. Aí eu passo para a terceira etapa, a explicação. A explicação, o aluno volta para as questões da introdução e retifica ou ratifica. Ele vai reformar ou ele vai confirmar. Ah, é verdade que a Terra e a Luz só ficam nessas posições, está total. depois que eles fazem isso, eles fazem uma explicação por par, assim, uma discussão entre eles, entre grupos. E aí, só depois disso, com base no que os alunos fizeram, isso demora mais ou menos uma hora, está certo? Quando o aluno, também já se acostumou com o método, o Poe, né? Que eu uso ele para fazer uma transposição para vários conteúdos. Ele é um método que nasceu para o ensino de ciências. Aí depois eu vou fazer uma minha explicação mais formal daquele conteúdo. Então, assim, uma boa transposição, eu digo que começa com uma boa sondagem, com um bom diagnóstico. Porque o professor, ele é o expert do conteúdo lá. Ele já sabe a justa medida de quando ele deve avançar ou não, mas o essencial é que ele o faça baseado na necessidade, no conhecimento prévio, nas características daquela audiência. Porque a melhor transposição é aquela que é feita para aquela turma, para aquela sala, certo? para aquela equipe de alunos. Porque quanto mais se eu quero fazer uma coisa que sirva para todo mundo, você concorda que eu vou ter que formatar um pouco? Que eu vou ter que... Porque vai ter diferenças. Então, a melhor transposição é aquela que está combinada, no meu ponto de vista, humildemente, naquela experiência em que eu dou uma sondada prévia com os alunos, vejo mais ou menos o que eles estão sabendo sobre a história, e depois eu vou trazendo o conteúdo, adaptando aquilo ali. E eu gosto de usar o método POE porque ele me provoca uma resposta breve, uma avaliação diagnóstica e uma experiência de partilha entre eles antes de eu falar. Está certo? É muito diferente depois que eu vou explicar se eu tiver chegado até a Ralu e o Sol, tem essas fases aqui, não sei o quê, aí eu ficasse... Aí já estaria tudo pronto. Está certo? Então, para mim, a regra da transposição é seguir aquelas regras de Austoff, modernizar, atualizar, conectar e tal, Seguir as orientações do Shebalar, essencial, mas para mim, eu estou de olho na turma. Eu estou de olho no feedback que eles estão me dando em tempo real. Está certo? E aí eu vou avançando e vou pegando se eu vou trazer mais ou menos conteúdos para fazer essa adaptação e uso os métodos para me ajudar. Então, o que me define a transposição é um moto, um lema dos finlandeses. Eles diziam assim, nunca esqueci, professor, fazendo a tradução livre, professor, um dos limites da capacidade do seu ensino é o limite do conhecimento que você tem sobre seus alunos. Talvez seja o maior limite. Quanto menos eu sei sobre os meus alunos, suas realidades, suas dificuldades, seus... Enfim, seus interesses, seus ritmos, menos qualidade eu vou ter na minha aula. É condição sine qua non. Perfeito, professor. Muito, muito obrigado por esse cardápio de provocações cognitivas que nos levam a uma aprendizagem significativa. E a você também, Márcia Butto, que nos proporcionou tudo isso por essa articulação maravilhosa. O nosso muito obrigado em nome de todos os educadores. Márcia? Professor, eu sei que todos os professores já deram o seu tempo, mas a gente tem que aproveitar o máximo possível desse professor. Deixei aqui na descrição do vídeo o canal do professor, os contatos sociais, das redes sociais do professor. Gente, esse professor é magnífico. Tenho certeza que entramos nessa ATPC de uma forma. Estamos saindo cheio de um cardápio gigantesco de metodologias ativas. eu que sou fã, professor de metodologias ativas, tecnologias digitais, e você trouxe uma gama, um amplo cardápio. Mas tem uma frase, professor, que eu fiz questão de colocar aqui no banner. E eu quero... Ah, minha frase favorita. É, professor, eu gostaria de passar a palavra para o senhor agora e finalizar. Eu sei que deu o nosso tempo, mas essa frase, eu acho que tem que ser o recheio desse bolo que foi construído e agradeço aqui imensamente aos meus colegas, Gelson, Marinette, Dani, por estar aqui compartilhando esse palco virtual maravilhoso e especialmente ao professor e a toda a diretoria de ensino. Gratidão, professor. Então, eu passo a palavra nesse instante para o professor finalizar, então, essa palavra com esta frase, professor. Para finalizar, então, um grande prazer. E essa frase é um brocado em inglês, que foi usado pelo presidente americano, também por Joseph Ranzulli. A rising tide lifts all boats. A maré crescente eleva todos os barcos. E aí, a gente entende a maré como o nosso nível educacional, a qualidade de experiência e de aprendizagem que as pessoas têm. E quem são as pessoas? Os barcos. Quando esse nível educacional sobe, todos os barcos sobem, todos eles navegam, exploram o mundo e desfrutam o que é o viver. Deve-se viver com conhecimento e com níveis e parâmetros elevados de percepção, de criação, de conhecimento. Mas se a gente baixa o nível educacional, a gente cai no risco ético de alguém encalhar. Porque quando os barcos encalham, toda a sua potência, todo o seu devir é corrompido, é bloqueado. Então, nosso senso de propósito ético é justamente esse. Elevar as marés, elevar os barcos e deixar eles navegarem pelo mundo. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Maravilhoso, professor. E até mais, professores. Parabéns a todos. Um grande abraço a todos, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.